Já sei, se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você utiliza o módulo de estoque e você entrou em uma tela do módulo, olhou um produto, viu o saldo e aí entrou em outra tela e esse mesmo produto estava com saldo diferente. Ou se não, você foi até o seu armazém, onde você tem esse produto armazenado, fez uma contagem e verificou que o seu saldo físico é diferente do seu saldo sistêmico. E como que você vai fazer para corrigir esse problema? Você pode realizar essa correção através de uma rotina denominada Refaz Saldo, mas desde que você saiba como utilizar essa rotina, você conheça todos os parâmetros dessa rotina e é esse conteúdo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Hoje eu vou explicar todos os parâmetros dessa rotina, como funciona. Nessa aula eu fiz uma simulação de um erro, então peguei um item que eu tenho cadastrado na minha base do módulo de estoque, eu baguncei o saldo e depois eu fiz uma correção utilizando essa rotina. Essa aula, pessoal, ela está bem legal. Tá duvidando? Assiste ela até o final e depois deixa aqui nos comentários. Então, só por esse motivo, eu acho que a gente já merece um like aí nesse vídeo. E eu quero dizer que esse conteúdo aqui é patrocinado pela RFP Sistemas, então se a sua empresa necessita de serviços relacionados ao TOTOS Proteus, pode contar conosco. E se você aí precisa auxiliar a sua empresa a reduzir os custos com suporte ao Proteus, você só consegue auxiliá-la conhecendo mais esse sistema. E aqui na RFP Sistemas nós temos diversos treinamentos que podem auxiliar você a ir aprendendo mais o sistema e ajudar a sua empresa a reduzir os custos. Vou deixar todos os nossos contatos e links dos nossos treinamentos aqui na descrição do vídeo. Bom, já valei demais, bora cuidar do computador. Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula, onde vocês vão começar a aprender a utilizar as rotinas de processamento do TOTOS Proteus. E aqui nós temos diversas rotinas que podem auxiliar você na correção de um saldo de um produto em estoque. Também quando nós temos um problema entre o saldo físico com o saldo sistêmico. Quando vocês forem aprender a rotina de inventário, vocês vão conseguir realizar essas correções. Mas a rotina que vocês vão aprender agora, ela se chama Refaz Saldos. E onde você encontra essa rotina? Aqui em miscelânea, processamentos. E aqui você vai encontrar várias rotinas aqui de processamento. E a primeira dela é o Refaz Saldos. Então acessando a rotina, A primeira tela que você vai encontrar é essa tela de parâmetros onde você consegue realizar alguns filtros. Então eu primeiramente vou explicar aqui os parâmetros. Depois eu vou mostrar um saldo de um produto. Nós vamos fazer com que o sistema gere um erro. Eu vou forçar o sistema através de uma movimentação externa da tabela. E depois nós vamos voltar aqui e realizar a correção. E por que pode acontecer casos onde o sistema apresenta problemas de saldos? Se você já assistiu a nossa aula explicando como funciona a estrutura de tabelas do módulo de estoque para controlar saldos, movimentos, localizações, você conseguiu identificar que são várias tabelas, vários movimentos e vários campos que o sistema tem que atualizar. E com esses movimentos pode acontecer aí uma queda de energia. Caso você não tenha uma boa estrutura de servidor, pode ser que o sistema tenha um problema de desbalanceamento entre essas tabelas. E com isso você vai precisar utilizar aqui a Refaz Saldos. Bom, vamos para os parâmetros. Bom, o primeiro parâmetro aqui é um filtro por armazém, onde você vai informar do armazém D até. Então aqui, como eu tenho apenas quatro armazéns nessa base, então está de 01 a 04, mas eu poderia mudar aqui de vazio para ZZZ. E assim eu especifico para o sistema que eu quero todos. Aqui também eu consigo fazer um filtro por produto, então eu posso rodar a rotina Refaz Saldos de um produto só, mas eu vou deixar de branco a ZZZ para que ele realize esse processo com todos os produtos da minha base. Como eu tenho uma base pequena, não tem problema nenhum. Bom, o próximo parâmetro é Zera o saldo de produtos MODE. O que são os produtos MODE, pessoal? Relembrando lá, são os produtos de mão de obra. Então se você assistiu a aula onde nós falamos sobre produtos de mão de obra, esses produtos podem acontecer alguns casos que no momento da configuração fizeram com que eles gerassem movimentos e como ele não tem saldo, ele acaba ficando com um movimento negativo. Então se você vir aqui nesse parâmetro e colocar sim, o que ele vai fazer? Ele vai zerar o saldo. Bom, logo abaixo aqui tem uma explicação mais detalhada. Você pode ler caso você queira entender mais a fundo. Zera o CM de produtos MODE? Então o custo médio desse produto, ele pode ser realizado pela contabilidade, onde eu também expliquei, acredito que foi na aula onde nós falamos sobre produtos de mão de obra, deixei até uma documentação, ou ele pode ser realizado aqui através do módulo estoque. Então se for através do módulo estoque, eu vou deixar aqui como não mesmo, mantenho o CM dos produtos MODE, não vou pedir para zerar, porque esse cálculo eu não faço pela contabilidade. Trava os registros na SB2, sim ou não? Então existe um parâmetro dentro do sistema, que é esse parâmetro aqui, MV Underline Custe Exec. Então eu já vou entrar lá no módulo configurador, e lembrando pessoal, para que você consiga acessar os parâmetros do módulo configurador, como eu estou acessando agora, você tem que ter privilégios de administrador. Então se você não for da área de TI, você precisa solicitar para que esse parâmetro que eu vou apresentar aqui, seja alterado por um profissional da área de TI, mas se você é um consultor TOTS Proteus, um profissional da área de TI, já consegue acessar aqui o configurador. Então eu já, para agilizar o processo aqui, eu já filtrei aqui o parâmetro MV Custe Exec, e o que faz esse parâmetro aqui? Vou dar um clique aqui em visualizar, e aqui na descrição ele explica, determina o módulo de recálculo do custo médio, C exclusivo igual a S, só uma estação utilizando o sistema, ou N compartilhado. O que isso significa? Significa que se eu quero que esta rotina possa ser executada com outros usuários no sistema, ou não. Então aqui nesta parametrização, que está como N, o que representa? Porque uma hora confunde muito. Representa que o N é compartilhado, então eu não quero que seja exclusivo. Muitas vezes você vê o N, ah não, eu não quero que seja nenhum usuário. Não, mas N é de compartilhado. Então ele já vem aqui no padrão como N. Agora vamos voltar para o módulo de estoque. Então eu já estou aqui no módulo de estoque, e o último parâmetro é o seleciona filiais. Então se eu deixar sim, ele vai apresentar uma tela para que eu consiga selecionar uma filial. Eu vou dar um clique aqui em cancelar, vou clicar aqui em miscelânea, atualizações, saldos, atual. Dá um clique aqui em confirmar. Eu já posicionei aqui nesse produto aqui, pessoal, o chip R28. O código dele é o REV, uma sequência de vários zeros, o número 1. Percebam que eu tenho um saldo atual de 1.100 unidades. O que eu vou fazer? Eu vou entrar por fora do sistema, vou abrir essa tabela de saldo, que é SB2, e vou alterar o saldo desta tabela. E não recomendo que vocês façam isso. Então para que eu consiga fazer essa mudança, eu utilizo uma ferramenta chamada APSDU. Para quem aí é da área de TI, para quem está se tornando um consultor TOTOS Proteus, nós falamos sobre esta ferramenta no nosso treinamento de ADVPL. Bom, eu vou selecionar aqui o REV001 e vou alterar a quantidade aqui de 1.100 para 1.000. Vou dar um Enter. Agora eu retornei aqui para o módulo de estoque. Deixa eu pedir para atualizar aqui e percebam que ele já foi alterado. Vou pegar aqui o REV. Aqui, ele alterou. Chip R28.000. Não recomendo que vocês façam isso. Mais uma vez, tá pessoal? Eu só fiz esse procedimento aqui para simular um erro do sistema mesmo. Então agora eu vou fechar aqui todas as telas. Vou vir aqui em miscelânea. Processamento. Refaz saldos. Vou clicar aqui em confirmar. Eu vou deixar aqui o parâmetro de branco azzz para ele processar todos os itens. Como eu dei um cancelar, ele não gravou a parametrização que eu incluí. De branco azzz. Zera saldo de produto mod sim. USB 2 travado, eu vou colocar não. E filiar e seleciono, eu vou colocar não. Porque nós só estamos utilizando a empresa matriz, a empresa que nós estamos logados. Vou dar um clique aqui em OK. Essa rotina será executada em modo compartilhado, porque o parâmetro está como N, conforme indicado pelo parâmetro MV Underline Cust Exec. E agora eu vou dar um clique em sim. Ele vai apresentar mais essa tela aqui. Esse programa tem o objetivo de recalcular o saldo atual de todos os itens do estoque. Em quantidade e valor. Ele partirá do saldo inicial do período, que é a tabela SB9, e considerar todas as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, requisições, devoluções, produções feitas até o momento. Vou dar um clique aqui em OK. E pronto. Agora vamos fechar aqui a tela. Vamos vir aqui em miscelânea. Atualizações, saldos, saldo atual. E agora posicionei aqui no chip R28 e percebam que o saldo foi atualizado. E antes de nós finalizarmos essa aula, eu quero mostrar essa faca aqui da TOTS. Eu vou tentar deixar o link em algum lugar aqui nessa aula, ok? Para como a documentação complementar, onde explica mais sobre esta rotina e como você pode até aumentar a velocidade dela com algumas parametrizações. Então, se você vir aqui, por exemplo, nessas dicas aqui, ele tem alguns procedimentos que fazem com que essa rotina se torne mais ágil, mas também com alguns adentos aqui. Prestem muita atenção. Não vou entrar em muito detalhe, porque essa documentação, essa parte é mais técnica, mais direcionada para os profissionais da área de TI. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, que tal você se tornar um aluno meu no treinamento do módulo de estoque do sistema de RP TOTS Proteus? Eu vou deixar um link desse treinamento aqui na descrição do vídeo. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo e aguardo vocês na próxima semana com muito mais conteúdo. Tchau!